E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez eu vou mostrar para vocês a função soma. Então, apesar de ser algo simples, muita gente acredita que eu poderia ter mostrado junto com as operações básicas, eu preferi separar para os vídeos não ficarem tão longos. Então, como que nós utilizamos essa função? Primeiramente, eu vou usar o autossoma. Por que? Essa função é bem presente aqui no autossoma, então muita gente utiliza o Excel, é uma das primeiras coisas que ela aprende na hora de calcular. Então, vamos imaginar o seguinte, a pessoa tem aqui no teste 1, ela tem aqui o total que ela precisa receber nesse total e ela seleciona esse intervalo inteiro na página inicial e procura a opção autossoma lá do lado direito. Quando ela clica, ele já dá o resultado. Então, eu vou alterar aqui para vocês verem. Aqui ficou 40, então somou todos automaticamente. Ela pode também fazer o seguinte, clicou aqui no local e clicar no autossoma. Ela vai entender que nessa linha é para ela somar. Então, fica bem rápido de fazer algumas coisas aqui no Excel. Então, você consegue usar a função soma automaticamente. E se eu selecionar aqui embaixo todos de uma vez e procurar lá na página inicial a função autossoma, ele vai trazer o resultado de todos rapidamente. Então, eu selecionei vários aqui no final, tudo de uma única vez e ela me trouxe o resultado total. Então, eu consegui trazer automaticamente. E mesmo que eu pegue aqui nesse quadradinho na alça de preenchimento e arrastar, eu consigo preencher todos rapidamente. Então, uso o autossoma de uma forma bem prática. E se eu quiser usar o soma, toda fórmula aqui no Excel, ela começa com o igual. Então, eu preciso escrever aqui, digitar o igual. Escrever soma. Vai começar a aparecer o soma aqui do lado, as funções existentes. Então, quando eu clico no soma, já apareceu para mim o parênteses e eu posso selecionar o intervalo que eu quero. Então, quando eu clico aqui no valor 1, 2, 3 e 4, eu selecionei esse intervalo, fecho o parênteses e ele me traz o resultado. Outra maneira também é eu fazer a fórmula igual soma. Se eu comecei a escrever, já estou em cima da fórmula aqui na hora que eu visualizo. Quando eu aperto o Tab, ele coloca para mim o parênteses automaticamente. Esse parênteses é necessário colocar. Se você não colocar, a fórmula não vai funcionar. E eu posso digitar também o intervalo que eu quero. Então, eu sei que aqui está na coluna I7. Então, eu vou digitar I7, dois pontos, até L7. Então, eu digito L7. Então, ele entende que é esse intervalo. Esses dois pontos mostram qual o intervalo que eu quero fazer a soma. Então, mostra que é do I7 até o L7. Então, ele me dá o resultado aqui de 136. Então, se eu quisesse usar aqui e pegar dois valores daqui apenas, mas usar a função soma, poderia fazer isso também. Igual soma, clicar no valor, ponto e vírgula e clicar no outro. Vou colocar nesse valor 3. Fechei parênteses e ele me deu o resultado de 30. Então, eu posso escolher o que eu quero utilizar dentro desse parâmetro dessa função. Posso fazer também, igual soma, abre parênteses, selecionar o local que eu quero, mais o outro local. Fechando parênteses, ele me dá o resultado. Então, veja o seguinte, que tanto aqui no teste 3 quanto no teste 4, ele fez praticamente a mesma coisa. E algumas pessoas fazem o seguinte quando ela vai mandar alguma atividade, fazer alguma coisa. Vem aqui e sai selecionando célula por célula, colocando ponto e vírgula. Agora, se ela quer aqui, coloca o ponto e vírgula e vai ali no L8. Então, ela vai fazendo isso que acaba dando mais trabalho. E a mesma coisa nesse espaço. Ela vai colocando as células, mais, vai colocando mais e fazendo um por um. E a ideia, eu acredito que nesse caso, não seja isso, já que tem vários locais com essa mesma função. Então, não precisaria fazer esse tipo de soma desse jeito. Usando a fórmula e arrastando, fica bem mais prático do que fazer dessa maneira. Então, aqui eu também posso arrastar. Qualquer local que tenha fórmula, o Excel já entende o que eu quero fazer. Como eu fiz colocando mais, ele entendeu que eu queria fazer isso aqui também. Aqui nessa primeira que eu coloquei o soma, se eu arrastar, todas as outras funções vão ficar desse mesmo jeito. Olha lá, eu clico duas vezes e vocês podem visualizar que ele trouxe a mesma função que eu usei na parte superior. Um atalho que eu costumo utilizar sempre é o Alt e Igual. Então, por exemplo, se eu tenho que calcular esses itens que estão aqui no valor 1, eu posso apertar o Alt no meu teclado e apertar o Igual. Que ele já vai me trazer a função soma. Igual soma, trazendo aqui do I6 até o I10. Então, quando eu dou Enter, ele já me traz o resultado. Se eu selecionar vários de uma única vez e apertar Alt e Igual, ele me traz o resultado de todos também. Só vou tirar ali do último e pintar aqui de azul para ficar igual ao primeiro. Agora, nesse espaço, eu quero fazer a soma de dois intervalos. Vamos imaginar que eu tenho esse total, que eu quero somar, mais o total desse outro intervalo. Então, eu posso usar a função soma da seguinte maneira. Colocar aqui igual soma, abrir parênteses, selecionar esses valores, colocar ponto e vírgula. Vocês viram que eu mostrei no outro campo. Colocando ponto e vírgula, eu seleciono célula a célula. Mas, eu posso fazer um intervalo e posso colocar outra soma aqui junto, nesse mesmo local. Então, como que eu faço isso agora? Só selecionar o outro intervalo que eu quero. Então, eu selecionei os totais desse AutoSoma com os totais do Soma. E assim que eu fecho o parênteses, ele soma tudo e vai juntar nesse mesmo campo. E eu posso fazer isso com outras colunas dentro do mesmo documento. Então, soma do valor 1, mais do valor 2. Então, quando eu fecho aqui o parênteses, ele me traz o resultado, que aqui no caso foi 202. E se a gente somar os valores que estão aqui abaixo, juntando 110 mais 92, dá realmente esse resultado. Eu posso fazer isso tanto com as linhas, então, vou lá fazer a função soma, pegar o teste 1, mais o teste 2. E ele também me traz o resultado. Juntando os dois, o valor é 176. Eu poderia fazer outra coisa aqui também. Deixa eu apagar isso em relação a esse teste. Vou colocar aqui, teste 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu poderia fazer? Igual soma e já selecionar o intervalo inteiro. Quando eu faço isso, ele já soma tudo que está ali dentro. Então, ele pegou desde o lado de B6 até aqui no E10. Então, ele pegou todo esse intervalo e fez a soma de tudo. Além disso, eu posso somar com algum valor fixo. Então, eu vou somar todo esse intervalo mais um valor fixo. Então, eu vou pegar aqui, igual soma. Abri parênteses. Selecionei o intervalo ali de todos os testes. Vou colocar ponto e vírgula. E vou somar agora o número fixo. Eu vou colocar aqui 24. Porque falta 24 ali no final para chegar nos 500. Então, vocês vão conseguir compreender corretamente como funciona esse recurso. Então, selecionei aqui o valor 24 dentro desse intervalo. Vocês viram que eu coloquei o ponto e vírgula para separar. E ele entendeu perfeitamente aqui embaixo. Então, quando eu dou Enter, ele deu o valor de 500. Então, se eu alterar qualquer valor aqui dentro, vai alterar a soma e somar 24 nesse intervalo. Eu poderia colocar qualquer valor aqui. Poderia colocar 1000. Sempre somar com 1000. Então, olha lá. 1746. Mesmo que eu coloque aqui tudo zero, ele sempre vai somar com 1000. Eu coloquei zero, arrastei todos os resultados. Todos ficaram zerados. Mas, aqui ele tem 1000. Nesse primeiro campo aqui, ele não ficou zerado. Porque ele está puxando o resultado do lado direito. Mas, aqui embaixo, onde está aparecendo 1000, ele está somando o valor que eu coloquei. Que, no caso, realmente foi 1000. E, cada vez que eu for acrescentando valores aqui, o resultado vai mudando automaticamente. Então, pessoal, essa é uma dica básica aqui em relação à função soma. Eu acredito que é bem interessante usar ela no dia a dia. Principalmente, para poder fazer alguns trabalhos dentro aí do serviço. Para quem está no mercado de trabalho e precisa aperfeiçoar. Sabendo utilizar essa ferramenta aqui do Excel, com certeza consegue fazer muita coisa bacana. Então, valeu você que está assistindo esse curso do Excel. Assistindo aí, passo a passo, todo o conteúdo que eu tenho postado. E, se você gostou, não se esqueça de escrever aqui no canal e deixar o seu comentário. Valeu, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais! E, se você gostou, não se esqueça de escrever aqui no canal e deixar o seu comentário.